Teve confusão hoje de manhã na Câmara Municipal de Goiânia. Durante a sessão, o vereador Cleibe Moraes se revoltou contra um jornalista e chegou a fazer ameaças. O profissional disse que nem sabia do que o vereador estava falando. A reportagem é exclusiva, a gente pegou isso em primeira mão do Rafael Mesquita e do Josimar Moreira. Vamos acompanhar. O vereador Cleibe Moraes usou a palavra na sessão da Câmara Municipal de Goiânia para atacar um jornalista. Sem explicar o motivo, o parlamentar começou a ofender o profissional. Jornalista precisa respeitar vereadores dessa casa. Se jornalista vem para cá para ficar fazendo caricatura de vereadores, fofoquinha de vereadores, se jornalista vem para cá para ficar fazendo chacota de vereadores, eu já vou dando um aviso. Eu vou ser o próximo Clécio Alves dessa Câmara aqui. Vou pôr para moer. Não vou aceitar bandido na imprensa vindo pautar a Câmara ou pautar vereadores aqui, não. Eu vou para cima e vou na guela. Já fiz uma vez e vou fazer de novo. Ele continuou as ameaças. Para quem sabe, lê um pingo a letra. Vem para cima de mim que vai voltar do mesmo jeito. Vai voltar com o rabinho entre as permas. Repito, não me importa se é hétero ou gay. Não me importa se é bicha ou se é homem. Mas se vem para cá para fazer algazarra, para fazer furdunço, vai voltar do mesmo jeito para fora daqui. Não sou dono dessa casa não. Mas se eu fosse dono... Pode falar um cair, vereador. ...mãs pessoas da imprensa não entrariam aqui. Aqui não é lugar de bandido, aqui não é lugar de malfeitor, aqui não é lugar de pessoas que querem se promover subindo nas costas dos outros. Repito, vem fazer caricaturas de vereador aqui, vem fazer essa chacota de vereadores que vai voltar para trás com o rabinho entre as pernas. Vou com tudo para cima. Vou com tudo para cima. E entenda isso sim como uma ameaça. Após o uso da palavra em plenário, o vereador Cleibe Moraes foi à área reservada à imprensa na Câmara Municipal ofender o jornalista José Bonfim da Rádio CBN. Você me respeita, mulher marginal. Eu quero que você venha para cima de mim de novo cantando disso, tá? O jornalista não quis gravar entrevista, mas disse que não sabe o motivo das agressões. De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo, que não quis gravar entrevista, a mesa diretora da casa irá abrir um procedimento administrativo interno para apurar o caso. Ainda, segundo ele, a Câmara não compactua com ameaças e agressões a jornalistas feitas por vereadores. Minha solidariedade ao colega da CBN, a todos nós jornalistas, mas assim, de fato, olhando, e o próprio vereador falou que é uma ameaça. Então, uma agressão verbal gratuita, sem uma motivação, mesmo que tivesse motivação, não era lugar para esse tipo de ataque. Que absurdo. O que o jornalista fez, né? Ele não falou. Não falou rigorosamente nada, é um absurdo. Minha solidariedade a esse colega. O vereador, ele está vivendo, talvez, na década de 1940, ou... Na época do Lampião, ainda, né? No século XVIII, no século XV, porque o exercício profissional dos jornalistas é um direito constitucional. E o jornalismo, ele tem o direito de perguntar, de questionar, né? Se o vereador se sentir ofendido, que ele vá à justiça, que ele peça direito de resposta. Não é fazendo esse tipo de discurso que esse vereador vai contribuir com a democracia, não. Hipótese alguma. É um absurdo. Um absurdo o que aconteceu hoje na Câmara Municipal de Goiânia. A nossa solidariedade a esse jornalista, José Eves. Rafael, eu achei interessante que ele acusou, inclusive, o jornalista de estar fazendo uma caricatura dele, né? Ele é desenhista, né? Meu Deus do céu. Olha, se você não quer que façam caricatura a seu respeito, se você não quer que te critiquem, não seja um homem público, pelo amor de Deus. Quem vai para o debate público, quem vai se tornar político, tem que estar preparado, inclusive, psicologicamente, para receber pancada, receber crítica, fazerem caricatura. Eu realmente, eu não entendi essa indignação do vereador Clemens, porque ele não deixou claro a razão. Se ele tivesse, pelo menos, apresentado o motivo, o que aconteceu, nós poderíamos fazer... Narrado os fatos, né? Isso, nós poderíamos fazer um julgamento melhor aqui. Mas, a princípio, realmente, ele perdeu as estribeiras e perdeu a razão. O que ele disse é o seguinte, vou proibir jornalista que me critique de entrar na Câmara Municipal. Isso não tem cabimento, professor? É, direito, isso é um direito civil, né? De comunicação, de falar, transmitir. Essa é a profissão do jornalista que está ali. Ficou tão equivocado a ação dele, parece até que ele errou a pessoa, porque ele não disse exatamente o que o jornalista tinha declarado ou feito. Então, não dá nem para saber se ele acertou a pessoa certa ali, nas suas ameaças. Talvez até não. Pode até não, pode até ser outra pessoa, ele se enganou, porque parecia que o jornalista da CBN estava tão perdido que ele, assim, ué, o que está acontecendo? Pode ser que ele tenha errado. Mas, esse comportamento dele é um comportamento desprezível e totalmente desnecessário para a vida pública. Concordo com o Zéias. Quando a gente termina o jornal aqui, nós damos as mãos, cumprimentamos. Exatamente. Tiramos fotos. Tiramos fotos. E esse cenário da discussão pública, do debate público, não pode ser levado a nível pessoal, de personificação dos sujeitos. Porque o que a gente precisa é levar mais informação para as pessoas, conhecimento para as pessoas e não ameaçar a origem da fonte. Como se as coisas deixassem de acontecer porque ameaçou a fonte. Ok. E não adianta ligar aqui, na Brasil Central, políticos que se consideram poderosos, para tentar nos cercear, não. Em hipótese alguma, a gente não vai aceitar. Espero que o vereador se retrate amanhã, porque o que ele fez é um absurdo. Não, e se ele quiser vir aqui falar do que ele está acusando o jornalista, eu acho que está à disposição aqui para ele. Com certeza. Pode gravar um vídeo aí para as redes sociais que a gente coloca aqui. Mas é muito estranho, muito estranho mesmo.